Muita sorte para a senhora, que Deus lhe ilumine muito. E nós estamos muito felizes aqui, vamos fazer essa cobertura. Obrigadíssima. A senhora realmente é uma pessoa muito especial para o Brasil. Obrigada. E principalmente para a Academia Brasileira de Letras. A única coisa que eu posso dizer é que você é excessivamente generosa. Meu amor, obrigada, obrigada. Lá vai ter uma foto oficial agora dos acadêmicos com a candidata, com a acadêmica, né? Que vai tomar posse agora, doutora Cleonice Beradinelli. Enfim, e a chuva está atrapalhando, mas nós estamos aqui. E depois nós vamos tentar uma entrevista com ela, né? Vamos ver o que ela vai nos dizer, né? Da casa de Machado de Assis, porque realmente é uma casa especial. E ela, com certeza, ela está muito feliz. Oi, oi, Juliana. Ela está na cara. Já chegou até aí. Você está com a mão. Gostou? Gostei. Gostei. Gostei.